Ontem, depois de ter comido a melhor fruta que tem dentro do Block Street, que no caso é a Magma, hoje aí eu resolvi tá usando ela pra gente tá farmando dinheiro, que é uma coisa aí que falta muito pra gente. Bom, se você quer saber quanto tempo que eu fiquei farmando aí e quanto de dinheiro a gente conseguiu, já não esquece aí de ficar até o final do vídeo, dá o seu like e vamos lá. Então vamos começar, né, gente? Hoje a gente vai ter que farmar muito aí, mas muito mesmo, cara. Nossa senhora, vocês podem ver que eu tô com 654 mil, né, galera? E, bom, vamos farmar aí por 1, 2, 3, 4 horas, quanto eu achar necessário. Vocês podem ver aqui que agora são 18h21, né, galera? Então vamos ver aí quanto tempo que a gente vai ficar farmando, eu só quero saber. Bora lá, gente, bora lá. Eu preciso achar o primeiro sim, ó. Vocês podem ver que tem um cara aqui no servidor também que aparenta estar atrás de Sea Beast, ou qualquer outra coisa, né, mas ele tá aí, tá aí. Eu precisava muito aí do 2x Money logo, velho. Eu tenho que juntar muito dinheiro, muita fruta aí pra gente conseguir o 2x Money. Falar nisso, eu vou manter o chat sempre aberto, que é pra se vir a raid dos piratas e a gente ir lá. Mas uma coisa que eu esqueci de fazer, que aí tá girando fruta, né, galera? Como é que eu inicio o vídeo e não giro uma frutazinha, mano? Deixa eu ver aqui o que a gente consegue. É, não foi nem um pouco de sorte, galera. Vamos lá, ó. Vocês podem ver, eu continuo com todas as frutas iguais ainda, né? Mas tudo bem, objetivo hoje não é trade. Oxi, outro espinho. Objetivo hoje não é trade ou algo assim, galera. Objetivo hoje é simples, mano. Apenas conseguir dinheiro. Nada mais. Porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais girar a fruta. Cara, sobrou só 284 mil. Nossa senhora, a gente tá muito sem dinheiro. Cara, demos muita sorte, galera. A primeira coisa que apareceu pra gente foi o Rubble Water. Nossa senhora, vai dar ruim. Ui, esquivei de dois ataques ao mesmo tempo. Olha isso, gente. A primeira coisa que aparece pra gente. Logo, o Rubble Water. Nossa, eu vou farmar muito hoje, velho. Nossa senhora, o homem mais feliz do planeta. Mas esses bichos gritam, viu? Meu pai do céu, eu nunca vi negócio tão alto assim. Toma aqui, ó. Já toma. Quê? O soco passou por dentro dele e foi agarrando de lá de trás. Tá bom, né? Vamos lá, vamos lá. Olha só. Deixa eu ver quanto de vida aqui tá. Tá metade já, velho. Farmar aqui é tão fácil. Ah, não, não. Só não me joga pra dentro da água. Eu jogo gado. Eu não vou cagar. Tá, o primeiro já foi, galera. Quase 200 mil. Nossa, se a gente tiver o 2x money, eu vou farmar tão bem. Nossa, eu quero muito que a gente tenha o 2x money logo, cara. Só quero ser feliz. Olha o dano que a gente causa só de um magma estar no chão, velho. Eu nem preciso atacar ele de verdade. É só o magma encostar no chão que já dá muito dano. E tem um cara ali, ele acabou de chegar. Vocês tão vendo? Ó, tá velho, velho. Vamos bater nesse aqui, galera. Eita. Não, não. Bate no Sia. O cara do nada me atacando. Vai morrer aquele lá já também. Vai morrer. Esse aqui também já vai morrer. Já vai os dois morrer. Você é louco? Calmou, calmou. Ó, matamos mais um. Quem foi que caiu? Tá, o de lá. Então só falta esquiva. Tá, só falta esse aqui. E derrotamos. Boa. Olha, a gente já foi parar em quase um milhão. Um milhão, galera. Um milhão derrotando os três Sias. Imagine aí se a gente tivesse com o Dobomoney, cara. Nossa senhora. E depois falam que é difícil farmar dinheiro. Não é, galera. Não é. Só tem a fruta certa e uma game pézinha que você farma muito. Pô, galera. Se liga só o que é spawnar aqui, mano. Nosso querido Hippie Indra. Eu sei que a gente já tem a Minioru, né? Só que adivinha. Ele não dropa só a Minioru, né, galera? Ele também dropa fragmento. E a gente precisa de fragmento. Porque, ó. Vocês podem ver que eu tô pobre de fragmento. Então eu vou salvar aqui um spawn pontezinho, galera. Vamos salvar aqui e dar um reset. Porque o cara... Ih, não pegou o balt. Ih, a gente ainda tá com o PVP coisa. Deixa eu ver aqui. Tá, nenhum desses caras aqui tá me dando hit. Alguém, por favor, pode me bater, mano? Por favor. Ninguém tá me batendo, galera. Prontinho, galera. Já matamos ele aqui. Ele não dropa tanto dinheiro, né? Mas, ó. Pegamos o fragmento que a gente precisava. 1.500, cara. Agora a gente tá com 14.000. Saímos de 13 pra 14.000. Bom, não foi uma evolução gigante, né? Ah, né? Depois de sair de lá do... Eita, eita, eita. Calma, calma, calma. Depois da gente sair de lá do... Do Rip Indra, né? Vamos aqui, ó. Farmar um Sia, galera. Vamos farmar um Sia. Vocês podem ver que eu não farmei nenhum ali. À espera de ganhar dinheiro, né? A única dificuldade mesmo aí é o tempo que o Sia... Vai dar ruim. É o tempo que os Sias demoram pra spawnar, velho. Ó a vida dele descendo, galera. Que maravilha. Muito rápido, de vez em quando eles levam 466 milhões de anos, né? Que foi o caso desse aqui. Meu pai do céu, demorou, viu? Tá, mas matamos mais um, galera. E, bom, vamos ver quantos Sias que a gente precisa matar aí pra eles dropar pelo menos um Kálice, mano. Porque eu tô com muito azar de pegar Kálice no Sia. Acho que desde quando a gente chegou no segundo mundo, eu nunca... No terceiro, eu nunca tive essa sorte. Galera, eu tive... Agora, falando disso, eu tive uma estratégia superior aqui, galera. Eu vou lá pro terceiro, pro segundo mundo, porque falta pra mim a capa do Baba Negra. Então, toda vez que a gente matar um Sia e se dropar um Kálice, a gente pode... O Kálice não. O Fist, a gente pode matar o Baba Negra, né? O único problema que eu acho que a gente vai ter é que no segundo mundo parece que tá muito mais difícil de spawnar Sia do que no primeiro mundo, galera. No terceiro mundo, Kodak. Primeiro não spawnar Sia. Eu vou testar isso agora, né? Vamos ver quanto tempo que a gente espera pra spawnar um Sia. Bom, galera, eu voltei lá do segundo mundo, né? Porque foi a pior escolha que eu fiz, porque era um spawn no Sia. Fiquei acho que uns 20 minutos lá e nada. E se liga, o que eu achei? Mirage Island. Do nada, cara. E eu acho que eu nem vou perder tempo entrando lá, galera. Porque, né? A gente não tem dinheiro pra comprar nada de caro que tiver lá. Mas tudo bem. Eu vou avisar pro pessoal que tá no servidor. Bora lá, galera. Outra Rumble ato é aqui, né? Então, vamos com tudo aqui pra cima de um Sia. Nossa senhora. Já me travaram, me jogaram no chão, me jogaram na água de... Um cara, dois ao mesmo tempo. O único mal da Rumble ato é esse. É 30... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, galera. Meu pai do céu. Eu tô com zero de vida. Olha isso. Que dificuldade. Morri. Travou meu jogo. Meu Deus. O que que aconteceu? Eles foram tudo embora. Meu pai do céu. A gente faleceu pra Rumble ato. Eu sei que tem que jogar no céu quando tá assim, cara. De Rumble ato. Só que eu esqueci de ir pra cima. Cara, o que foi isso? Nem acredito. Vocês viram? Eles usaram os ataques umas sete vezes seguidas. O mesmo que joga pra baixo. E o Haki não conseguiu dar conta de desviar de todos. Por causa que jogaram aquele lá que não tem como o Haki desviar. Que é o que eles gritam, mano. Que isso? Ah, perdemos três Sias, cara. Agora eu me encontro triste, mano. Tá bom. Eu prometo que pra esse Sia aqui eu não vou morrer. Só se ele me jogar na água umas 20 vezes. Aí pode ser que eu venha a falecer, né? Mas vamos tentar não morrer pra ele, não. Eu esqueci que contra o Sias, normalmente a gente tem que jogar um pouco alto. Porque, ó, caso eles empurrem a gente, eles não empurram a gente pra dentro do mar. Eles empurram a gente pra baixo. Pra cima, né? No caso. Pra baixo não, Kodak. Esse foi o meu único problema, cara. Ainda mais contra aquele canto de Sia, né? Três Sias de uma vez só. Não tem nem como, cara. Tem que jogar pro alto mesmo. Beleza. Mais um Sia derrotado aí, galera. Só vamos dar aqui mais um Grinch Round nele. E ele vai de base, ó. Vai queimar ali até morrer. E morreu. Pronto, ó. De limpa nóis, hein? Mais Sia Biste, galera. Vambora, mano. Eu tava, tipo, andando, cara. Pra lá e pra cá. E do nada eu não spawnou o Sia, mano. Acho que eu nunca fui tão feliz, velho. Eu tô ficando muito feliz. A cada si spawnado. Ah, é. Eu tava fugindo desse cara, na verdade. Não tava andando, não. Esse cara de Fênix tava atrás de mim e eu fugi dele. Ele tava me seguindo aí. Não sei o que ele quer com a minha pessoa, né? Mas eu não gosto muito de ser seguido, sabe? Então, deixa eu abaixar o som do jogo que eu tô ficando surdo. Ó lá, já vai morrer. Olha isso aqui. Olha a quantidade de dano subindo absurdamente. E esse Sia me jogando pra trás. Eu odeio esse ataque. Porque, na verdade, eu odeio todos os ataques de Sia. Olha isso. Bora. Morre, 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 morre. Ih, morreu, galera. Tá, mais 1.700. Boa. Spawnar o bicho lá de novo, galera. Eu não tô enxergando nada, cara. Tô vendo nada, mas eu vou lá. É, galera. Essa vida de derrotar Sia não é fácil, não. Olha o tanto de gente que tem dessa vez. Três pessoas comigo. Quatro pessoas derrotando um único Sia. Cê é louco? Matei. Caraca, eu dei o último hit nele. Mas boa, ó. Matamos aí. Mais dinheirinho pra gente. Tamo com quase 2 milhões, galera. É muito fácil farmar, mano. Bom, já perdi muito tempo por não tá com sorte aí de spawnar vários Sias, né? Depende da sua sorte. De vez em quando vocês sabem aí que vocês matam Sia e literalmente já spawnou outro em seguida. Acontece isso com muita gente. Comigo já aconteceu várias vezes. Hoje tá demorando um pouco mais. Mas até o final do vídeo aí eu mostro pra vocês quantas horas que a gente farmou, né? Já que no início do vídeo aí eu mostrei pra vocês quantas horas a gente... Que horas a gente começou a farmar, né? No caso. E outro problema também é sempre aparecer esses barcos atrás da gente. Eu não aguento mais, velho. E obviamente que eu mato eles, né, gente? Porque eles podem dropar fruta. Olha só aquilo, galera. Spawn não se é lá longe, velho. Vamos ter que acelerar pra chegar lá. E tamo... É, eu tô muito longe. Tá, o cara pelo menos tá enfrentando ele e não deixou dar de spawn. Vambora, vambora. Acelera, Kodak. Esqueci que eu posso simplesmente abandonar meu barco e ir assim, galera. Vamo lá, vamo lá. Isso aí. Se esconde que dá tempo de eu dar meu dano. Tá com quanto de vida? Nossa senhora, tá com muita vida ainda. Tá ótimo, tá ótimo. Vamo lá. É, acho que... Acho que eu já dei mais que meu dano o suficiente. Olha isso, o 40... Ih, me acertaram ali, hein. Tomara que não quejam treta, tá? Matamos. Mais 150 mil. Eu tô gostando desse servidor, galera. Que esse servidor tem gente pra ajudar a matar o Sia. Então a gente não fica muito tempo matando ele. Já dá... E pra caçar outro, tá? E esse aqui spawnou em menos de, sei lá, um minuto e meio. Pra vocês verem que agora a gente tá tendo sorte, né? Mais gente caçando o Sia. Mais Sia pra gente também. 50 mil de dano eu já dei nele? É, 50 mil. Então podemos deixar o resto pra galera, né? Eu tô aqui tentando tomar todo o cuidado possível pra não acertar ninguém. Pra eles não acharem que eu quero confusão. Porque eu só quero matar a Sia, cara. E eu não entendo. Não consigo dropar a Cálice, mano. Ô, galera. Sia, Indra, dropa a Cálice? Porque, pelo amor, o tanto que eu não consigo dropar. Já matei vários. Tamo chegando em 2 milhões. Vocês podem ver, né? Mesmo sem o Double Money, é muito fácil de conseguir dinheiro. Imagina. Se a gente tivesse o Double Money, eu acho que a gente já estaria no praticamente 3 milhões. Vamos ser sinceros. Galera do céu, mano. Tô com 2 milhões já. E se liga no que spawnou ali pros carinha. Rubble Water. Vamos lá. Que dessa vez aí, agora que tem muita gente, eu vou conseguir farmar os 3, galera. Pelo menos eu acho, né? Vamos lá. Tem outro... Ah, virou a imagem sem querer. Tem outro cara ali de Magno. Então, a gente tem que dar sorte aí de conseguir pegar... Mano, o que é isso? Eu tô indo pra trás. Tudo bugado. É pra ir pra frente. Vai, vai, vai. Ai, caraca. Eu já cheguei com eles me dando o ataque mais chato possível. Tá, vamos lá. A gente tem que conseguir dar dano aí nos 3, pelo menos, galera. Nos 3. Um pouquinho. E aí, todo mundo sai ganhando. Essas coisas aí, ó. Tá vendo? Agora, a gente tinha jogado pra cima e não pra baixo. Era pra eu ter feito isso naquela hora. Tá, conseguimos matar um. Beleza. Agora partiu pros próximos. Esse aqui tá com 29 mil de vida. Vamos nele, vamos nele. Ele é o mais próximo a morrer aí. Tá, dá um socão, dá um socão. Toma. Mais um que morreu, galera. Mais um, mais um, mais um. Vamos aqui nesse. E matamos. Mais outro. Olha isso. Quase 3 milhões já. E de novo, esses barcos atrás de mim na água. Olha a vida que esses caras deixam meu barco, mano. Que isso? E spawnou de novo a Mirage Island, galera. No meio de tudo. Ainda bem que tem gente farmando Cia bichos que nem eu, tipo aquele cara. Eles vão ver já já. Então eu não vou precisar falar pra ninguém. E olha só, galera. Olha aqui o nosso último Cia, mano. Eu fiquei por duas horas. Na verdade, um pouquinho mais de duas horas farmando, né? Então esse aqui é o nosso último Cia. E adivinha? Eu não dropei cálice em nenhum dos Cias, galera. Nem um deles, mano. E eu não tô acreditando nisso ainda, não. Eu acho que tiraram cálice de drop de Cia, velho. Pô, eu tô muito azarado. Eu acho que eu tô muito azarado. Porque nem com 2x drop. Mas tá lá, galera. Matamos mais um. E aqui só pra mostrar pra vocês que esse era o último. A gente já consegue girar a fruta de novo. E eu vou mostrar o horário pra vocês também, né? Olha só, gente. Agora a gente consegue girar mais uma fruta. Ó, se liga. E dá ali, mano. Pegamos uma revada. Que tristeza. E bom, olha só aqui o horário, galera. 20 e 39. Passamos aí do que a gente tinha. Vocês viram aí que a gente conseguiu farmar bastante, galera. E tipo assim, a gente tinha pouquíssimo dinheiro, né? A gente farmou em torno aí de 3 milhões. É, a gente acabou de gastar um pouco girando fruta ali. Então foi mais ou menos aí uns 3 milhões. E isso foi apenas 2 horas sem Double Money, cara. Então era pra gente farmar aí em torno de 6 milhões com Double Money. Eu vou fazer esse teste. Um dia que eu vou voltar. Farmar por umas 4, 5 horas com o Double Money, galera. Pra eu ver quanto que a gente vai farmar. Mas é bom, gente. É isso, mano. Magma, melhor fruta do jogo, galera. E bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. E tchau pra vocês.